Confira os contemplados do Super Minascap do último domingo. Orozimbo de Guachupé e Rafael de Guapé dividiram uma Honda Pop. Clodoaldo de Andradas levou um Renault Kwid. Alain de Varginha faturou um Nissan Versa. Lucas de Lambari levou um Hyundai Creta. Ana de Poços de Caldas e Leine Anne de Bom Jesus da Penha dividiram um Audi Q3. E mais 30 Felizartos ganharam mil reais cada no Gira Minas. Parabéns a todos! Super Minascap e Santa Casa de Alpenas. Salvando vidas e realizando sonhos. Atenção! Com as novas medidas restritivas implantadas pelo governo de Minas Gerais, o sorteio do Super Minascap do dia 21 de março foi adiado para o dia 4 de abril. Você que já comprou o seu título, fique tranquilo, ele está valendo para o dia 4 de abril. Mas se você ainda não comprou, faça isso pelo nosso site, aplicativo ou pontos de venda que estão funcionando. Dia 4 tem 5 mil Honda Pop, caminhão de prêmios, T-Cross, Honda Civic e 20 prêmios no Gira Minas. Tudo isso pode ser seu, é dupla chance e é só 10 reais. Super Minascap realizando sonhos. Bom dia! Um bom domingo para você. Olha só, nós estamos ao vivo. Não temos sorteio, mas temos programa aqui muito especial, né Rodrigo? Bom dia. Bom dia, Camila. Tudo bem? Tudo bem e você? Tudo jóia, um domingo maravilhoso para você que acompanha a partir de agora então, o programa do Super Minascap. Como você percebeu aí já no início do nosso programa, hoje não teremos o nosso sorteio, o nosso sorteio que seria realizado hoje, dia 23 de março. Ele foi adiado para o dia 4 de abril, mas você que já adquiriu o seu título, fique tranquilo que ele vai valer para o dia 4 de abril. Mas você que ainda não adquiriu o seu, ainda não garantiu a sua colaboração ao Centro de Oncologia da Santa Casa de Alpenas, é muito fácil garantir, né Camila? Exatamente. Agora mesmo, por exemplo, você pode adquirir o seu Super Minascap aí, de forma online, seja pelo aplicativo, pelo site ou então pelo aquele link solidário de algum revendedor que você tem o contato aí nas redes sociais. Aproveite, aproveite para continuar colaborando, porque domingo, dia 4, você concorre a uma premiação maravilhosa. Tem 5 mil, tem moto, tem caminhão de prêmios, tem T-Cross, tem Honda Civic e tem 20 prêmios de mil reais. Haja ansiedade para esperar esse sorteio, né Rodrigo? É isso mesmo, acompanhe com a gente e se você ainda não adquiriu o seu Super Minascap, corra já até um ponto de venda ou adquira em uma de nossas plataformas digitais, tá bom? Hoje nós teremos um programa super gostoso, um programa muito divertido, com muita lembrança gostosa. Nós teremos os contemplados no domingo passado também, temos convidado especial daqui a pouquinho, não perca, é isso mesmo, né Camila? Isso, e aqui no Super Minascap é o seguinte, gente, nós somos colaboradores de histórias bonitas, de uma trajetória maravilhosa e é sobre isso que nós queremos falar agora com você, colaborador do Hospital do Câncer da Santa Casa de Alfenas. O hospital, mesmo da pandemia, não parou em nenhum momento e é por isso que as colaborações, elas não podem parar. Essa semana, o Rodrigo bateu um papo super interessante com o Aécio, diretor da Santa Casa de Alfenas, que você confere agora, fique atento. Devido às novas medidas restritivas do governo de Minas Gerais, como você pode perceber, hoje não estamos tendo os nossos sorteios, mas temos sim o nosso programa, preparamos ele com muito carinho pra você. Inclusive, estamos trazendo aqui agora o diretor administrativo da Santa Casa de Alfenas, do Centro de Oncologia, Aécio Assis, ele que vai estar no decorrer do nosso programa aqui nessa manhã de domingo juntinho com a gente, esclarecendo as dúvidas e também falando sobre a relação do Super Minascap com o Centro de Oncologia. Acompanhe com a gente, tá bom? Pra gente começar esse bate-papo aqui com o nosso querido Aécio, gostaria de perguntar pra você, Aécio, os procedimentos da Santa Casa não param, então as contribuições também não podem parar, não é? Verdade, Rodrigo. Primeiro, um prazer retornar ao programa, quero cumprimentar toda a população, principalmente aqueles que de maneira constante contribui com a Santa Casa de Alfenas através da aquisição do Super Minascap e dizer a vocês que o hospital, o Centro de Oncologia da Santa Casa, ele realmente não para, ele não pode parar. O câncer é uma doença de tratamento precoce, emergencial. Quanto antes tratar a doença, mais chance de cura o paciente tem. Na pandemia, o hospital do câncer não parou. O Centro de Oncologia da Santa Casa de Alfenas não parou. Até um indicador interessante, aumentou muito o número de pacientes, infelizmente, né? E nós procuramos fazer esse tratamento de uma forma humana, com calor, com atenção, com técnica principalmente. A equipe está 24 horas disponível, atendendo a todos os pacientes. E durante todo esse tempo nosso de parceria com o Super Minascap, por várias vezes você presenciou, você fez matéria, foi ao ar. A demonstração de alegria do paciente que é recebido aqui no nosso hospital e sai daqui curado. Então, para nós é super importante. O hospital não pode parar. O custo do tratamento, para nós, é cada vez maior. E a contribuição que a população envia para o hospital, ela é de fundamental importância. Nesse momento em que o governo, o governador do estado, decretou a onda roxa, que obrigou as pessoas a ficarem em casa, para diminuir essa pressão sobre o sistema de saúde, vamos fazer aquisição pelo EPE do Super Minascap. Vamos continuar com esse compromisso, que é tão bonito, de solidariedade, para a gente manter o hospital em pleno funcionamento. Nós tratamos milhares de pacientes. E a contribuição daquele que adquiriu o Super Minascap é imprescindível nesse momento. Super Minascap e o hospital do câncer, salvando vidas e realizando sonhos. Muito bem, esse foi o Aécio Assis, diretor da Santa Casa de Alpenas, sempre muito transparente, né? Sempre fazendo questão de prestar contas com você, que está aí do outro lado, colaborando com o coração aberto. E a gente fica muito feliz aí, o Aécio, muito prestativo, sempre obrigado. E daqui a pouquinho, daqui a pouquinho tem mais assunto com ele, fique ligado. É isso aí, o Aécio vai estar no decorrer dessa manhã, juntinho com a gente aqui no nosso programa. Aécio, muito obrigado mais uma vez por nos ceder aí o seu tempo para esclarecer aí as dúvidas e também passar as informações aí sobre o momento que a gente está passando aqui para os telespectadores do Super Minascap, tá bom, meu querido? Um beijo para todo mundo aí da Santa Casa de Alpenas, que faz um trabalho maravilhoso. E por falar em coisas maravilhosas, é hora de ver gente feliz. Agora nós vamos para a cidade de Guaxupé, ver o Orozimbo, ele foi um contemplado lá, o Valdeir Lima conversou com ele e a Camila esteve na cidade de Guapé também e conversou com o Rafael. São os contemplados do domingo passado, você vai dar uma olhada agora, roda, vai. E este é um dos contemplados do primeiro prêmio, o nome é diferente, Orozimbo. Só tem você aqui, né? Não, tem três em Guaxupé. Ah, tem três? Três Orozimbo. Mas você é o mais sortudo. É o mais sortudo. Orozimbo, três mil reais, está sempre comprando o Super Minascap? Direto, compro direto. Se não ganhar, está ajudando o hospital. Um dia, qualquer um de nós pode precisar de um hospital desse. E já sabe o que vai fazer com três mil reais? Vou comprar uma laje para pôr na casa que eu estou arrumando. O dinheiro então chegou numa boa hora. Chegou na hora boa. Chegou numa hora muito boa. Você estava acompanhando o programa ou não, Orozimbo? Não está dormindo. Quer dizer, enquanto você dormia, o Super Minascap realizava o seu sonho de colocar uma laje. É, ué, isso aí é um sonho. Muito bom, né? Agora vai continuar comprando, não vai parar, né? Não, não vou parar não. Continuar comprando. Uma hora ou outra ganha. Como eu estava dormindo, eu acabei ganhando. Daí, um dos contemplados do primeiro prêmio aqui da cidade de Iguachupé. E aí, Valdir? Aqui na cidade de Iguapé também tem contemplado. O Rafael está aqui do meu lado com a família recebendo três mil reais, né, Rafael? Três mil reais no sorteio. Ficou contente? Muito demais, não estava esperando. Na verdade, eu fiquei sabendo só na segunda de manhã e foi uma surpresa mesmo. Esteve muito bom. E você ainda falou para o pai, né, que era para ele ir lá comprar. Como é que foi a história? Aí ele comprou pelo aplicativo na semana anterior. Aí, agora eu falei para ele, não, compra lá do ponto de venda físico mesmo. Aí ele comprou e foi sorteado. Aí o senhor foi lá, comprou o Super Minascap, pôs o nome dele e deu certo. Valeu a pena, é, ele que deu a ideia de ir lá comprar e deu tudo certo, valeu a metade da moto. E ele está aproveitando comprar um carro, já é um inteirinho, tá? E vai comprar esses dias. Que coisa boa, Rafael. Então já é um começo, né? Isso, então, já é muito bom, né? O que você tem a dizer para o pessoal aqui de Iguapé que está vendo hoje você aqui com a gente? É, pode comprar e acreditar que uma hora sai, né? E quem é o ponto de vendas, como ele chama? É o senhor Jair, lá da praça. O senhor Jair fica na praça aqui da cidade de Iguapé vendendo o Super Minascap e eu vou lá, então, bater um papo com esse pé quente. Aqui no ponto da praça tem pimenta, tem chuchu, tem abacate, tem doce, tem um pouco de tudo, mas o principal que tem é o Super Minascap premiado, né, Jair? Isso, é o Super Minascap premiado. Então, vem comprar aqui de mim aqui, que aqui é pé quente. Vamos comprar, comprando um dia e chega lá. Quem compra ajuda o hospital e tá tentando a sorte, né? Uma hora ou outra vai ganhar e certeza de receber o prêmio, né? A logo a pé, a logo a chupé, parabéns aí. Esses foram alguns dos contemplados do domingo passado, hein? E eu quero agradecer aqui quem tá sempre comigo, né, Rodrigo? Aos meus parceiros. Todo domingo tem gente aqui comigo, me apoiando. Hoje eu quero começar pela loja Anaterra Store, que fica no centro da cidade de Varginha. É só você acessar o Instagram aí e conferir os looks lindos que tem toda semana. Um beijo especial também pra essa equipe que eu amo. Alô, Felipe Ramos, do Royalty Studio. Tá comigo durante a semana cuidando aí dos meus cabelos. Um beijo e obrigada pela parceria. E Caroline, acessórios de luxo também. Sempre aí abrilhantando aqui aos domingos com acessórios maravilhosos. Muito obrigada, viu? É isso mesmo. Falou que ajuda o Super Minasca. Eu tenho certeza que são pessoas do bem, pessoas que gostam de ajudar o próximo. Obrigado pela força, viu, turma? Quero aproveitar e lembrar você que os sorteios que seriam hoje, eles foram adiados para o dia 4 de abril. Você que já adquiriu o seu título, fique tranquilo, tá bom? O que era pra ser sorteado hoje vai valer no dia 4. E ainda dá tempo de você continuar adquirindo também o seu título aí em uma de nossas plataformas digitais ou então também nos nossos pontos de venda que estão funcionando, tá bom? Tem um lindo Honda Civic no quinto prêmio pra você no dia 4 de abril. E agora, Camila, sabe sobre o que nós iremos falar agora? Bom. Iremos falar sobre o momento do vendedor. Vamos colocar aqui algumas fotinhas dos nossos vendedores. Olha na tela. Os nossos queridos amigos, parceiros, guerreiros e lutadores que estão aí fazendo sol ou fazendo chuva. O pessoal tá lá na luta pra garantir uma colaboração ao Centro de Oncologia da Santa Casa de Alpenas e principalmente pra mudar sua vida. O pessoal pode jogar as fotinhas pra gente aqui. Olha só, já vamos começar aqui com a turma do Açougue Santa Cruz, o pessoal de Boa Esperança. Alô, Boa Esperança. Um beijo pra turma nessa cidade maravilhosa aí, não é isso, Camila? Isso mesmo, aqui também tem o Alisson, a Letícia, da equipe do Menino da Sorte de Pouso Alegre, muito conhecidos aqui por todo o sul de Minas. Um beijo pra vocês aí, pessoal. É isso, o Alisson já entregou mais de 140 prêmios. Olha o Guilherme também. O Guilherme já entregou, se eu não me engano, mais de 30 prêmios também na cidade de Campo Belo. Tá mudando a vida de muita gente. O último prêmio que ele entregou, inclusive, foi uma parte do quinto prêmio, né, Camila? Foi mesmo, lá da loja do Guilherme. Na cidade de Varginha tem a Rita Batista. Olha a Rita aí, olha o ladinho do Rodrigo. Todo mundo feliz, trazendo alegria, trazendo mudança de vida aí pra tantas famílias nesse sul de Minas. E como eu gosto de dizer, esses daqui são os nossos guerreiros, os nossos soldados da paz, que estão aí, dia após dia, na luta, arrecadando colaborações para o Centro de Oncologia da Santa Casa de Alfenas. E é por isso que a gente coloca eles lá no alto mesmo, porque eles merecem. Sem dúvida nenhuma, e nós vamos mostrar mais alguns aí no decorrer do nosso programa também. Mas como eu falei antes das fotinhas, sobre a nossa premiação que seria sorteada hoje, foi adiada para o dia 4 de abril. Confere agora a premiação completinha, tá? Vai! Atenção com as novas medidas restritivas implantadas pelo governo de Minas Gerais, o sorteio do Super Minas Cup do dia 21 de março foi adiado para o dia 4 de abril. Você que já comprou o seu título, fique tranquilo, ele está valendo para o dia 4 de abril. Mas se você ainda não comprou, faça isso pelo nosso site, aplicativo ou pontos de venda que estão funcionando. Dia 4 tem 5 mil, Honda Pop, caminhão de prêmios, T-Cross, Honda Civic e 20 prêmios no Gira Minas. Tudo isso pode ser seu, é dupla chance e é só 10 reais. Super Minas Cup realizando sonhos. É gente, é domingo dia 4 de abril, mas você já pode adquirir seu Super Minas Cup agora mesmo aí, pelo nosso site, pelo aplicativo, pelo link do revendedor, pelo link solidário, né? Com os nossos revendedores, tá bom? E por falar em alegria, por falar em prêmios, olha só, o Rodrigo esteve na cidade de Andradas com um casal super bacana, com uma família maravilhosa que trouxeram para a gente uma mensagem muito bacana, algo que a gente costuma sempre repetir aqui sobre a nossa corrente do bem. O Clodoaldo e a Bete bateram um papo com o Rodrigo e você confere agora, ó. Que família linda! No domingo passado, o Super Minas Cup sortiu um lindo Renault Kwid no valor de 35 mil reais e adivinha para onde saiu esse prêmio? Para a cidade de Andradas e tá aqui, ó, o casal contemplado, a Bete e também o Clodoaldo. Então, Rodrigo, a gente tá muito feliz porque o intuito de comprar, lógico, a gente não vai ser hipócrita de falar que não pelo prêmio, né? Mas, em primeiro lugar, é igual eu já comentei com você agora há pouco, que toda vez que eu assisti, eu sempre lembrava da cena, meu pai no Cacon fazendo tratamento com câncer. Eu acho que, assim, é mais pensar no próximo do que propriamente na gente. E Deus abençoa a gente nesse domingo, né? É muito gratificante, sabe? Porque tem muitas pessoas que falam assim, eu já ouvi esse tipo de comentário. Ai, não vou comprar mais não, que não sai pra mim. Saiu sim, saiu. Sabe por quê? Porque aqueles 20 reais, 10 reais, você tá ajudando a salvar uma vida lá. Passa uma energia positiva pro pessoal do escritório, pro pessoal que trabalha, né? E dá emprego, dá emprego pessoal aí, terceirizado, não mais com essa pandemia, né? E é esse o pensamento que a gente tem que ter, é pensar em ser solidário, pensar em ser bondoso, em levar a palavra do amor adiante, que a vida uma hora com certeza muda, né? Sim, sim. E a gente que é humano, de vez em quando, tende a falar Ai, não compensa, ai, hoje eu tô revoltado. Mas aí dá um tempo, respira e continua pregando o bem. Vale a pena fazer o bem sim, gente. Vale. Esses 35 mil reais chegam na vida de vocês pra mudar o quê? De primeiro momento, por conta dessa pandemia, tudo, a gente tem uma filha, acabou de se formar agora, vai dar uma poupancinha pra ela, pra, né? Fazer uma reserva pra eventuais emergências, né? Isso, isso. Não que a gente não precise. Mas é igual eu falei, a gente sempre compra pensando nessa corrente do bem, né? E veio uma hora boa, assim, nossa. Nossa, a alegria é muito grande. Chorou aqui. E aí no sábado, era aniversário do meu pai, aí a gente estava aqui em casa, minha mãe, teu pai, teu pai, teu pai, e não falava o que que era. E eu, nossa, será que meu pai tá passando mal? Aí ela, teu pai ganhou o carro. E a gente ficou assim, mas será mesmo? Vamos conferir. Vamos ver o vídeo de novo. E era mesmo, sabe? Muitas vezes você deixa de comprar ali um cerveja qualquer, porque, né? E ajuda o teu próximo. Eu, no sábado, ainda citei exemplo pra minha filha. Sobre a corrente do bem. Você tá ali, dali a pouco vem outra pessoa e... Você entendeu? O Clodoaldo, ele comprou o Super Minas Cap da Keila, que fica lá em frente ao Banco do Brasil. E teve uma história, assim, um pouco diferenciada nesse dia. Ele comprou no sábado, no dia 13, que ele estava completando mais um ano de vida, 50 anos, e ele queria o título de número 50. Mas não achava esse título de jeito nenhum, né? Não achava. Aí ele falou pra Keila, que a gente passa lá, Keila é sempre muito, assim, simpática. E eu tenho o costume de passar por ela e falar, Oi, Keila, Deus te abençoe. Aí um dia ela ainda perguntou pra mim, sim, qual a minha religião? Eu falei, minha religião é meu próximo. Falei pra ela, né? Aí, ela, esse Deus abençoe, na hora que eu ganhei, assim, que nós ganhamos aqui em casa, eu falei assim, nossa, como que é, né? Ela fala pra mim, Deus te abençoe, eu falo pra ela. E, enfim, ela é uma pessoa muito do bem. Tá aqui, então, pra você ver. Olha que maravilha. Olha que família mais abençoada, que família mais unida. É isso que a gente tá precisando cada vez mais. União, bondade e solidariedade. Porque assim, a vida realmente muda de verdade, né, Leila? Muda, muda sim. Basta pensar positivo e não ter o próximo. Bom, gente, essa daqui, então, é a Keila, que fica aqui no centro da cidade de Andradas, em frente à drogaria total. E foi ela que trouxe esse prêmio de 35 mil reais aqui pra cidade. Fala pra gente, Keila. Como é que tá sendo pra você trazer mais um prêmio desse? Tá trazendo alegria e felicidade pra mais um cliente seu? Ah, eu tô muito feliz, tô muito satisfeita e espero que ele esteja bem feliz também. Quantos prêmios já saíram das mãos da Keila aqui em Andradas? São 20 prêmios. Isso mesmo, 20 famílias mudando de vida através aqui das mãos da nossa querida Keila. A Bete, que é esposa do Clodoaldo, tava falando pra gente que ela sempre passa aqui e pede pra você ficar com Deus. Aí, nesse dia, você perguntou pra ela, você é religiosa? Você lembra o que ela te respondeu? É, eu lembro que ela falou que ela é muito religiosa. E que a religião dela é o próximo, lembra de Deus? Isso, que é o amor ao próximo. Exatamente. Tá vendo como que faz a diferença na vida das pessoas? Esse amor ao próximo? Então, coloque a solidariedade no seu caminho e vem mudar de vida. São 34 anos de união, né, dos dois. Sempre foi, assim, de muita luta e de muita união, né? A gente é como qualquer outra família, que passa os perrengues, que toda família passa, mas sempre muito unidos, sabe? Um colocando o outro pra cima, um apoiando o outro. E aí, um recado que eu deixo pra todo mundo é comprar, né, pra ajudar o pessoal e sem esperar que venha alguma coisa melhor, porque daí, quando vir, a gente vai ficar mais feliz ainda, né? Olha, que delícia. Olha, pra ser sincero, eu fui lá na terça-feira e na terça-feira eu ganhei o meu dia. Vou ter passado um tempinho com essa família maravilhosa aí, viu? Que energia maravilhosa a Bete tem. O Clodoaldo também. Você viu que coisa linda que a Bete passa pras pessoas, que a religião dela é o amor ao próximo. E só isso que vale a pena pra ela ajudar o próximo e levar a palavra do amor adiante. Pense nisso também. Você viu, né? A Bete e o Clodoaldo mudaram de vida com esse pensamento, com essa ideologia. Eu tenho certeza que a partir do momento que você começar a pensar assim também e colocar a solidariedade no caminho da sua vida, a sua vida vai mudar por completo, viu? Tenho certeza disso. Bora lá! Deixa eu mandar um grande beijo aqui pra algumas cidades. É isso mesmo. Quero mandar um grande abraço pra todo mundo que tá nos acompanhando aí, aqui na região sul-mineiro, em especial pro pessoal da cidade de Três Corações, pessoal da cidade de Cambuquira, Caxambu, também vai pendir. Beijo pra turma de Labras, Perdões, Varginha. Tem muita cidade ligada juntinho com a gente aí, né, Camila? Pois é. Tem gente acompanhando ao vivo aqui pela TV Alterosa, pela Rede Mais, pelo Facebook, também pelo nosso canal no YouTube. Alô, galera! Você que tá aí, ó, na cidade de Poços de Caldas, Andradas, como o Rodrigo mostrou aqui, esteve lá essa semana, Bandeira do Sul, Cidade de Caldas, e Puyuna, Congonhal e Santa Rita de Caldas, esse sul de Minas, que é lindo, que é maravilhoso e que a gente ama de coração. Um beijo pra todo mundo aí, gente. Se cuidem. Logo estaremos juntos novamente, tá bom? E por falar em cuidados, vamos falar mais uma vez com o Aécio Assis, diretor da Santa Casa de Alfenas, sempre esclarecendo, sempre prestando contas aqui a você que tá aí, ó, nessa corrente do bem, colaborando toda semana, e indo aí com o coração aberto, estendendo a mão a esses pacientes que tanto precisam, porque as colaborações, elas não podem parar, sabe por quê? Porque o hospital nunca para. Fala mais com a gente aí, Aécio. Voltando então com o nosso querido Aécio Assis, que é o diretor administrativo da Santa Casa de Alfenas, Aécio, fala pra gente sobre a importância do Super Minas Cap no Centro de Oncologia da Santa Casa de Alfenas. O Super Minas Cap contribui de maneira fundamental pra manutenção dos atendimentos. O recurso destinado ao hospital, ele é destinado pra compra de medicamentos, manutenção dos equipamentos, investimentos no hospital, né, isso é fundamental. Nós não teríamos condição de manter o volume e a qualidade dos atendimentos hoje ofertados aos pacientes da Santa Casa de Alfenas, se não fosse a participação imprescindível da população que, ao adquirir o Super Minas Cap, destina recursos para o hospital. Essa parceria mantém o serviço de pé, a possibilidade de atender todo ano um volume maior de pacientes e manter a qualidade dos atendimentos. E nós iniciamos o tratamento de forma precoce, é rápido o atendimento conosco. Isso permite que, felizmente, nós temos êxito, temos conseguido curar muitos pacientes. E isso, né, nos dá a sensação da missão e dos deveres cumpridos com a sociedade e, principalmente, uma resposta, uma prestação de conta com o Super Minas Cap e com aquelas pessoas que compram o título Super Minas Cap e, além de realizar sonhos, contribui de forma significativa para a manutenção dos atendimentos aqui na Santa Casa de Alfenas. Super Minas Cap e o Hospital do Câncer, salvando vidas e realizando sonhos. Viu só a importância do Super Minas Cap para o Centro de Oncologia da Santa Casa de Alfenas? Viu só a sua importância para que a gente consiga recuperar e salvar vidas aqui na nossa região? Colabore com a gente, aproveite. É isso mesmo. Não perca tempo. O QR Code está aí rodando na nossa tela aqui no nosso estúdio ao vivo, durante todas as nossas matérias, os nossos VTs, os nossos vídeos. O QR Code vai ficar o tempo todo em exibição para você aí para que você possa participar com a gente da nossa corrente do bem, para que você possa adquirir o Super Minas Cap mesmo aí do conforto da sua casa ou indo até o ponto de venda mais próximo da sua residência, do seu trabalho, conversando com o seu amigo, ponto de colaboração do Super Minas Cap. Olha, os sorteios que eram para ser realizados hoje, dia 21 de março, foram adiados para o dia 4 de abril, inclusive, domingo, dia 4 de abril, você vai concorrer a 5 mil no primeiro prêmio, tem uma Honda Pop no segundo, tem caminhão de prêmios no terceiro sorteio também, né, Camila? Isso mesmo, tem T-Cross, tem Honda Civic, tem 20 prêmios de mil reais no Gira Minas, as vendas continuam, você pode adquirir agora mesmo, através do nosso QR Code, que está aqui na tela, é só você aproximar aí o seu celular, você também pode acessar o site, você também pode aí adquirir com os revendedores, temos os revendedores, os pontos de vendas, que ainda estão vendendo os títulos aí, de forma online, e também aí você pode adquirir, dentro da sua cidade, de alguma forma aí, o que você não pode deixar é de colaborar com o Hospital do Câncer, com o Centro de Oncologia, como vocês viram aí, as palavras do Aécio, são muito importantes aí, essas colaborações, porque o hospital nunca para, e por falar em colaboradores, vamos mandar um beijo aí, vamos falar um pouquinho mais, vamos chamar a turma de novo, olha aí quem está aparecendo aqui na nossa tela, é o Marquinhos, da padaria Algo Mais, que fica na cidade de Eloy Mendes, ele que tem um painel bonito lá, com o número de contemplados, que só aumenta, né Rodrigo? É isso mesmo, alô Marquinhos, alô Eloy Mendes, bom dia, olha a Biana também, Santa Rita do Sapuca, aí só tem gente fera, aparecendo aqui com a gente hoje, a Biana já mudou a vida de muita gente também, né Camila? Sim, inclusive lá na rede social dela, ela postou essa semana, está em casa, mas está vendendo, tem link solidário, você de Santa Rita, você que não é da cidade, pode entrar em contato com a Biana aí, e adquirir o seu Super Minascapo, porque essa moça é pé quente, e por falar em pé quente, gente, esse pé aqui tem uma mola, olha só essa foto, esse momento com o Carlão, essa foto é épica, hein, olha isso. E olha só, como essa foto, simboliza alegria, né Camila? Felicidade, isso aqui, é um pulo de alegria, gente, isso aqui é um pulo de felicidade, eu tenho certeza que aqui, ele estava contemplando uma pessoa, e você viu um cheque lá atrás dele, com mais um prêmio para a cidade lá, do nosso querido Carlão, da Alterosa, é pulinho atrás de pulinho, é pulinho atrás de pulinho, um beijo Carlão, olha também aí, de Alterosa nós vamos para Três Pontas, ah, essas meninas moram no meu coração, sem dúvida, Jane Marlene, da loja Jane Marlene também, com o painelzão bonito lá atrás, olha, essa mulher também tem uma energia maravilhosa, a Jane, né, amo essas pessoas, e vocês, olha, são peças fundamentais e principais, aqui do nosso produto, não só do Super Minas Cap, como também do Centro de Oncologia, da Santa Casa de Alpenas, muito obrigado a cada um de vocês, que trabalham juntos com a gente nessa corrente, e cada um de vocês, que contribuem adquirindo o Super Minas Cap, semanalmente, tá bom, dia 4 tem sorteio, tá joia, e agora, a gente vai conferir mais uma entrega de prêmio, né Camila, é isso mesmo, vamos para a cidade de Varginha, vamos lá, já estamos aqui na cidade de Varginha, e a gente vai conversar com mais um enfrentado, que tá mudando de vida, aqui na cidade, colaborando com o Centro de Oncologia, dá uma olhada aí, vai! Primeira coisa, Helena, você tá sabendo do que tá acontecendo aqui? Você tá entendendo? Aham. O que que o seu pai ganhou? O carro. O carro? E o que que você achou disso? Legal. Legal. Legal? Você já fez algum pedido pra ele? Sim. O que? Nada. Não pediu nada, não? Ainda não pensou. Ah, que momento especial, preencher o cheque do Super Minascap. A Rose tá feliz demais, e nós vamos conhecer um pouco a história dessa família. Bom, depois dessa emoção de preencher o cheque, estamos aqui no sofá da família. Como é que foi aí? Conta pra mim. Foi muita emoção, a gente tá muito feliz, a gente não tá nem acreditando. É um prêmio maravilhoso, né? Maravilhoso, abençoado, chegou numa hora muito boa. E por falar em abençoado, abençoado também é essa família, né, Alan, que tá aqui com você, compartilhando esse momento tão especial. Sim. Feliz demais, ter ganhado esse prêmio. Nossa, eu não acreditei no momento, aí a hora que eu vi o número da carteira, vi o nome na TV, aí eu fiquei bem, eu fiquei até emocionado, não sabia o que eu fazia. Nossa, gente do céu, eu comecei a surtar, comecei a gritar, fiquei desesperada, porque uma coisa que a gente não espera, quando vê, chega assim. Além da gente concorrer a um prêmio, a gente tá ajudando várias pessoas lá com o tratamento do câncer, a gente fica feliz com essa atitude também, de poder ajudar o próximo. O Alan tá ganhando um carro, o Nissan Versa, a primeira vez que a gente sorteia esse carro, ele vale 50 mil reais, e você tá pensando no quê? Ficar com o dinheiro ou sair com o carro? Eu vou ficar com o valor. 50 mil reais ajuda bem. 50 mil ajuda bem. Tem algum plano, algum sonho pra ser realizado nesse momento? Na casa. Vai fazer aquela reforma, aquelas coisas que a gente fica pensando em realizar e às vezes falta o dinheiro da obra, agora não vai faltar mais. Vai faltar mais. E 50 mil reais é um dinheiro que, pra ter junto ali, juntar o dinheiro pra conseguir realizar uma obra, demoraria um tempo, né? Muito difícil. Ainda mais o Estado, que o país vive essa pandemia, é um dinheiro que ia ser difícil estar juntando. E você como mãe, como esposa, qual é o sentimento, qual é a sensação que vem no seu coração de ver aí esse presente tão maravilhoso na vida de você? Então, é como eu te falei, eu tô muito grata. Nossa, eu tô sem acreditar mesmo. Porque a gente, né, a gente sempre quer ganhar, mas quando ganha a gente não acredita, né? Mas, graças a Deus, veio um momento muito certo na nossa vida. Como ficou o Alan? Te assustou muito na hora? Com a notícia? Você assustou ele? Assustou, ele tava lá em cima. Eu achei que ele tinha caído no banheiro, porque ele começou a gritar, Rose, Rose, vem cá. Falei, nossa, caiu, né? Mas aí eu fui lá e ele falou, eu ganhei o carro, eu ganhei o carro. Eu não tava acreditando. Ele falou, ai, meu amigo acabou de me ligar. E aí a gente foi conferir, e era ele mesmo. Tava lá o nome, tudo certinho. Bairro. Aí eu falei, opa, eu mesmo. Na sexta-feira eu falei com o confiante que ia ganhar um carro. Falei, vou sábado de manhã na Rose, vou comprar dela. Olha a outra Rose aqui do meu lado, ela que já mudou a vida de 28 famílias, Rose. 28 famílias. E agora, vendo mais uma família, vendo a história aqui desse casal, ganhando esse prêmio com você, o que você sente, o que você tem a dizer como vendedora, como quem veste a camisa do Super Minascava? É uma gratidão muito grande, sabe? Porque é um serviço que eu tô mais de quatro anos, e é mais um prêmio. Então é muito gratificante ajudar o hospital, contribuir com o sonho de várias famílias. Semana retrasada, eu vim de um Gira Minas, pra um cliente fiel também. Aí essa semana veio esse prêmio, essa família maravilhosa. Então é uma grande emoção, e continue comprando e ajudando o próximo. É muita felicidade, viu? Então vocês comprem, quem não acredita, compra, porque uma hora vem. Confia. Gostou? Uhum. Você tá feliz? Sim. Então fala alguma coisa aí, dá um parabéns pro papai. Parabéns pro papai. Vai lá abraçar ele então, vai lá. Aê! Ai, que coisa boa eu disse, aqui a gente coleciona momentos bons. Um beijo aí pra essa família maravilhosa, maravilhosa na cidade de Varginha aí, ganhando esse prêmio, podendo dar um futuro melhor para as filhas, né? Investindo na construção. Parabéns, viu, casal? É isso mesmo. Um beijo pra Rose, um beijo, um abraço super apertado pro Alain e toda a família. Muito obrigado pela sua colaboração, tá bom, querido? Um grande abraço pra toda a família, que Deus continue abençoando todo mundo aí, tá? Joel, por falar na Rose, que é uma das nossas revendedoras, né? Que tal você se tornar um revendedor do Super Minas Cap também, hein? Dá só uma olhadinha, o nosso telefone tá na tela, pra você se tornar aí um ponto de colaboração do Centro de Oncologia da Santa Casa de Alpenas. É muito fácil, entre em contato com a gente, que o nosso escritório vai gerar pra vocês aí um link solidário, pra que você, de casa, possa vender aí o Super Minas Cap e trazer colaborações para o Centro de Oncologia da Santa Casa de Alpenas, né, Camila? Exatamente. Como funciona esse link solidário? Você entra em contato, fala a sua cidade aí, o nosso distribuidor vai te cadastrar, gerar um link pra você que você pode espalhar nas suas redes sociais, pra sua rede de amigos, pro seu grupo de WhatsApp, é só mandar o link lá, ó, a pessoa entra, colabora de forma online e você também pode ter uma renda extra. Então aproveite esse momento, entre em contato aí com o nosso escritório ou através das nossas redes sociais. Tem o nosso Facebook, tem também o nosso Instagram, que aparece aqui em cima, ó, arroba Super Minas Cap. É só você deixar sua mensagem, se apresentar e entrar pra essa corrente solidária, criar o seu link aí, ó, e espalhar. Já que o mundo hoje é tão tecnológico, né, vamos usar isso a nosso favor com o Super Minas Cap, tá bom? É isso mesmo, não perca tempo, entre em contato e participe da nossa corrente do bem. Os sorteios que eram pra ser realizados hoje, dia 21 de março, foram adiados para o dia 4 de abril. Você que comprou, fique tranquilo, seu título vai valer para o dia 4, mas você que ainda não adquiriu o seu, ainda não colaborou com o Centro de Oncologia da Santa Casa de Alpenas, dá só uma olhadinha no que você vai concorrer no dia 4 de abril. Roda, vai! Atenção com as novas medidas restritivas implantadas pelo governo de Minas Gerais, o sorteio do Super Minas Cap do dia 21 de março foi adiado para o dia 4 de abril. Você que já comprou o seu título, fique tranquilo, ele está valendo para o dia 4 de abril. Mas se você ainda não comprou, faça isso pelo nosso site, aplicativo ou pontos de venda que estão funcionando. Dia 4, tem 5 mil, Honda Pop, caminhão de prêmios, Chicrosse, Honda Civic e 20 prêmios do Gira Minas. Tudo isso pode ser seu, é dupla chance e é só 10 reais. Super Minas Cap realizando sonhos. E no dia 4 de abril, nós queremos realizar mais sonhos. Vou te dar uma dica. Está assistindo o nosso programa agora, online, ó? Está aí, ó. Você pode já acessar o nosso QR Code para adquirir o seu Super Minas Cap de forma online, como o Lucas fez no domingo retrasado aí. Ele que é da cidade de Lambari. E, gente, ele está ganhando um prêmio maravilhoso, um super carro. Foi lá no nosso aplicativo, garantiu. E olha só a felicidade dele. Equipe Super Minas Cap chega agora na cidade de Lambari para conhecer a história da família Borges da Silva. O contemplado é o Lucas, levando um Hyundai Creta para casa no valor de 72 mil reais. Então, bora lá realizar sonhos. E o contemplado da cidade está aqui comigo, o Lucas Borges, ganhando esse super prêmio, né, Lucas? Sim, perfeito. O que isso significa na sua vida, de toda a sua família? Bastante, né? Porque é como se fosse um prêmio para uma base, né? Ajuda bastante, assim, nessa parte, assim, já vai dar uma avancada na vida da gente. Mas é como se diz, ser um dinheiro bem usado para a gente, né? Para a gente, tipo assim, da parte que bons foi eu com ela. futuramente, um casamento e tudo mais, vai ser perfeito. Vai dar uma ajuda bastante. Isso é muito bom, porque eu cheguei aqui, ele me apresentou como namorada, depois falou noiva, ou seja, já está pesando. Sim, sim, logo, logo. Sem chance, vai ter que casar. Ó, ó, não vai ter mais escapatose. Faca no pescoço. E o Lucas, tem algum sonho específico que você gostaria de realizar? Tipo assim, sonho, sonho específico, é procurar mais uma estabilidade. Então, tipo assim, eu tinha sempre um sonho de ser militar. Entendeu? Eu vou começar a fazer agora uns concursos e tudo mais. Então é isso. Vai dar até uma tranquilidade para mim. Você trabalha? O que você faz aqui? Então, eu trabalho junto com meu pai na lanchanete do Tuca. Eu sou filho dele, né? Tipo, é lógico, né? Mas assim, eu trabalho junto com ele. Sempre trabalhei. Desde os 14 anos, sempre venho ajudando ele. E agora você vai poder aí, além de ajudar a família, também realizar o seu sonho, concluir aí os seus estudos daqui para frente, né? Sim, vai ajudar bastante. Foi uma bênção de Deus, que ele é um filho maravilhoso. Senti muito orgulhoso dele, porque ele é um cara trabalhador desde pequeno, desde os 14 anos. Ajuda o meu pai também. Vocês também gostam aí de ajudar o Hospital do Câncer? Vocês participam? Como que é a relação da família com o Superminação? A gente ajuda também. Eu já passei, né? Eu já tive câncer de mama. E a gente sabe como que é, né? 72 mil reais. Como é que ficou o coração quando você viu lá? Na verdade, eu nem estava conferindo. Quem estava conferindo era meu irmão. Sabe? Aí, ele falou assim, pô, de Lambari, e eu estava na sala. Ele falou assim, ó, fui contemplado na Lambari. E ia por cartela digital. Aí eu já levantei a anteninha, e falou, ai, na hora que falou meu nome, aí pronto. Aí só foi alegria. Explosão, conferir, se era meu mesmo, a cartela, tudo bonitinho. E perfeito, foi isso mesmo. Na hora que eu vi o Lucas Borges da Silva de Lambari, foi aquela emoção, já fui gritando. E aí ele me ligou, falou assim, olha, eu ganhei um prêmio. Eu falei, uai, que prêmio, né? Aí ele falou assim, prêmio, 72 mil. Eu falei, mas você falou nada que tinha comprado? Nem sabia, quase não acreditei. No sábado, eu já trabalhei pensando em sorteio. E logo eu falei assim, eu deixei de comprar na sexta-feira, uma sumina as caras, do vendedor, que é o Tadeu, né? A gente conhecei tanto na cidade. E eu deixei, eu falei assim, a noite eu pensei, eu vou comprar uma cartela na digital. Fui lá no site, foliei a cartela, escolhi e pronto. Você tem que contar com a sorte, o acreditar e também confiar em Deus. E se não ganhar, a próxima você confia, porque sempre tem um momento certo de Deus. Abençoa o salveu. Então aqui, para celebrar esse momento, a família unida. E o senhor está emocionado também de estar aqui presenciando esse momento tão lindo, né? Justamente. Um momento tão lindo. E bonito mesmo. Muito bom. Eu acreditei, eu ganhei 72 mil. A gente acreditou, né amor? E graças a Deus a gente foi contemplado. O próximo pode ser você. Compre o seu e obrigado, Super Minas Cap. Bom demais. Parabéns, parabéns Lombari, parabéns a essa família, viu só? Lucas, tão novo, já ganhar um prêmio desse é mudança de vida, hein? E como você falou, tão novo, com tanta sabedoria, né? Espiritual, algo assim. Você viu o que ele falou? Ele nunca desistiu e você também não pode desistir. Porque com certeza, Deus tem um momento reservado pra você, né? Exatamente. E aí, fala pra gente, tá nas redes sociais? Em qual cantinho desse Sul de Minas você está nos acompanhando agora? Eu quero mandar um beijo aqui especial pra cidades de Cristais, Alô, Aguanil, Candeias, Campo Belo, pessoal de Cana Verde, Santo Antônio do Amparo e bom sucesso. Alô, pessoal. Olha, sabe onde tem Super Minas Cap também? São Bento do Abade, São Tomé das Letras, Nepomuceno, beijo pra turma da cidade de Passos também, Guaranés, São Sebastião do Paraíso, pessoal ali de Jacuí, Cássia, Itamogi, São Pedro da União, a galera de Guaxupé, Juruáia, Muzambi, Monte Belo, São várias cidades espalhadas por todo esse sul de Minas aí e claro, tenho certeza que em cada uma delas pelo menos um ponto de colaboração do Centro de Oncologia através do Super Minas Cap tem, né Camila? Isso mesmo, é a nossa corrente do bem que não para, está em todos os lugares, que seja você onde estiver, vem com a gente colaborar com o Centro de Oncologia da Santa Casa de Alpenas, que é muito importante pra toda a região, né Rodrigo? Sem dúvida nenhuma, e por falar nessa importância, nós vamos conversar mais uma vez agora com o nosso querido Aécio Assista, o diretor administrativo da Santa Casa de Alpenas, que aliás, é a última vez que o Aécio vai aparecer por aqui hoje com a gente, já gostaria de agradecer você, tá bom Aécio? Por mais uma vez ter cedido esse espaço para o Super Minas Cap pra estar aí esclarecendo e também falando sobre esse momento que a gente está passando, um grande beijo pra você e pra todos os funcionários, membros aí do Centro de Oncologia da Santa Casa de Alpenas, o pessoal da Santa Casa de Alpenas que vem fazendo um trabalho maravilhoso. Só no ano passado, mais de 40 mil pessoas passaram por tratamentos na Santa Casa de Alpenas e tudo graças a você que colabora através do Super Minas Cap Fala aí Aécio, vai! Muito bem, de volta com o nosso querido Aécio Assista. Aécio, mais uma vez, muito obrigado por ter nos cedido esse espaço aqui e nos esclarecido sobre esses assuntos, tá bom? E agora a gente gostaria de pedir pra você pra que você deixasse um recado pra população, pra que a população continue se cuidando, afinal de contas, estamos passando por um momento ainda mais crítico e a Santa Casa conta com a participação de todos, não é? Rodrigo, é verdade. E aí eu quero me direcionar, eu vou direcionar, né, a todo o cidadão responsável do sul de Minas. E dizer que, além do atendimento oncológico realizado na Santa Casa, além dos diversas especialidades que nós atendemos, o hospital hoje, ele é referência pra atendimento COVID, pro atendimento de alta complexidade aos pacientes com COVID. Nosso, eu acho que um pedido meu e de todos os profissionais de saúde, não só da Santa Casa de Alvenas, mas, eu imagino que do Brasil todo, que a população, nesse momento de pandemia, que a população faça a sua parte. Pra que nós possamos, do lado de cá, profissionais de saúde, fazer o melhor pro paciente, continuar salvando vidas nessa pandemia, é necessário que a população nos ajude também. É que fique em casa, quando possível. eu sei que é necessário trabalhar, todos precisamos trabalhar, prover o sustento de nossos lares. Então, contribui um pouquinho conosco, contribui um pouquinho com o hospital de Perginha, de Boa Alegre, enfim, os hospitais de todo o país. Um abraço a você e a todos do Super Minas Cap. Super Minas Cap, hospital do câncer, salvando vidas e realizando sonhos. Aécio Acese, esse gosta e sente prazer, alegria e felicidade em ajudar o próximo. Obrigado mais uma vez, tá bom, querido? Parabéns pelo trabalho de todas as pessoas aí do Centro de Ecologia da Santa Casa de Altenas, desde, estamos salvando aí milhares de vidas todos os meses, né, Camila? Isso mesmo. E parabéns pra você também, revendedor, que veste a camisa. Você que tá na luta, você que tá com o Super Minas Cap aí há muitos anos, você que tá chegando agora, seja bem-vindo. Vamos falar mais uma vez com os nossos guerreiros, com os nossos soldados da paz, os nossos revendedores. Agora nós vamos pra cidade de Monticião. Aqui a representante do Amarildos Bar, o Rodrigo esteve com ela esses dias, né, vendendo, ela vendeu um prêmio pra cidade, ficou feliz da vida e tá aí na corrente do bem com a gente, né, Rodrigo? É isso mesmo. Inclusive Monticião, que ultimamente tem saído vários prêmios lá, né, cidade anda bem abençoada. Um beijo pra turma de Monticião, é isso aí. Olha a Camila na tela também, aí. Camila também visitou várias cidades aqui, ela tá na cidade de Campos Gerais com a nossa querida Cleonice. Olha a Cleonice aí, né, Camila? E a Cleonice tá com a gente desde o comecinho. Um beijo pra você, minha linda. Parabéns aí por estar junto com o Super Minas Cap há tantos anos. Continue levando mudança de vida aí pra tantas famílias. Essa daí... Essa também é espetacular, né? É difícil até de falar, porque é uma pessoa iluminada, né, Rodrigo? A Magali, inclusive, nós contamos até a história de vida da Magali aqui, já que trabalhava com reciclagens, ela tirava aí cerca de... Trabalhava muito pra tirar 400 reais por mês, às vezes não, a cada três meses, né? Se eu não me engano. É, muita luta. 400 reais a cada três meses, já imaginou? É isso mesmo. E com o Super Minas Cap hoje, né, ela tira isso aí tranquilamente em uma semana. Ela faz história. Parabéns, dona Magali, de Botelhos e Palmeirá. Um beijo pra senhora. Ó quem tá com a gente há muitos anos também, a Neuza. Essa daí é outra também que eu trago no coração, sabia, Camila? Essa é a nossa morena da sorte. Acho que a primeira morena da sorte que apareceu aqui. Ela que tá na cidade de Paraguaçu. Um beijo pra você, Neuzinha, obrigada aí também por estar conosco, tá? Neuzinha, tá até mais moreninha mesmo, né? Beijo pra Neuza, pro Guilherme, pro Matheus, enfim, pra todos os pontos de colaboração do Super Minas, que estão espalhados em todo o sul de Minas. Obrigado, turma! E olha, domingo, dia 4 de abril, tem um sorteio maravilhoso esperando por você. Já adquiriu o seu título? Fique tranquilo, ele continua valendo. Você que ainda não garantiu, faça isso de forma online ou então entre em contato com o seu revendedor favorito. Atenção, com as novas medidas restritivas implantadas pelo governo de Minas Gerais, o sorteio do Super Minas Cup do dia 21 de março foi adiado para o dia 4 de abril. Você que já comprou o seu título, fique tranquilo, ele está valendo para o dia 4 de abril. Mas se você ainda não comprou, faça isso pelo nosso site, aplicativo ou pontos de venda que estão funcionando. Dia 4, tem 5 mil, Honda Pop, caminhão de prêmios, T-Cross, Honda Civic e 20 prêmios do Gira Minas. Tudo isso pode ser seu, é dupla chance e é só 10 reais. Super Minas Cup realizando sonhos. Aê, viu só que premiação maravilhosa. Essa premiação, como você pode pensar, você pode estranhar, mas essa premiação está no meu título aqui para o dia 21. É isso mesmo, porque essa premiação iria ser sorteada hoje, dia 21 de março, mas devido às normas de restrição implantadas pelo governo de Minas Gerais, o Super Minas resolveu e teve que adiar o nosso sorteio para o dia 4 de abril. Mas não perde tempo, não adquira o seu em uma de nossas plataformas digitais ou através dos nossos pontos de venda que ainda estão funcionando. Tá bom? Olha, agora nós vamos mostrar para vocês aí os nossos dois contemplados do domingo passado. A turma que faturou aí com a gente um lindo Audi Q3 no valor de 209 mil reais. Sabe quanto? Cada um ganhou 104 mil e 500 reais. Olha a alegria dessa turma, dá só uma olhada. Domingo passado o Super Minas Cup sorteou no quinto prêmio um Audi Q3 no valor de 209 mil reais. Tivemos dois contemplados, um da cidade de Bom Jesus da Penha e o outro da cidade de Poços de Caldas. Agora nós iremos mostrar para vocês aonde esse título foi vendido aqui na cidade de Poços e vamos mostrar também a alegria dessa turma que está mudando de vida com o Super Minas. Vem com a gente! E foi aqui no Mini Mercado Garcia no bairro Quiscizana que saiu esse prêmio de 104 mil e 500 reais. Aqui do meu lado o Garcia e também a Renata foram eles que trouxeram o prêmio para a cidade. Qual que é o endereço aqui para o pessoal vir adquirir o Super Minas Garcia? Na Avenida Fosco Pardini 2318 Gardinho Quiscizana. E olha só quem está aqui preparadinha para mudar sua vida, é isso né Renata? Com certeza. Venha para cá comprar com a gente que aqui é pé quente. Não perde tempo não, vem para cá. E nós começamos então a entrega desse prêmio aqui na cidade de Poços de Caldas ao lado da Ana Cristina Guedes. Ela está faturando com o Super Minas 104 mil e 500 reais. Eu sinto muito agradecida, foi uma coisa assim inesperada para mim. Só tem que agradecer e comprar mais né? Que venha mais, é isso aí. Como que foi a sua reação e como que você se sentiu quando você descobriu que tinha ganhado esse prêmio? Falar a verdade, sei qual que eu desmaiei. Mas foi uma notícia inesperada. Amanda me ligou e essa notícia bateu aqui na minha porta aqui. Estou muito feliz, muito feliz por esse prêmio e tenho certeza que eu tenho meus planos e um pouco deles eu vou conseguir realizar eles. Inclusive, um desses planos que eu estou sabendo vem casamento por aí né Ana? Vem, ou se vem né? Tem que ser né? Vamos aproveitar essa chance e vamos realizar ele né? Esperar ela dizer sim isso que importa agora né? E a noiva o que que ela está achando de toda essa situação? Nossa, ficou muito feliz também em saber porque a gente tem muitos planos juntos e ela está feliz está junto comigo então caminhando lado a lado a gente vai longe. E além do sonho do casamento outros sonhos vêm juntos também né Ana? Fala um pouquinho desses outros sonhos pra gente. Então né? Eu, eu particularmente eu não terminei meus estudos tô terminando agora esse dinheiro ajudar eu a pagar já vou ajudar eu a investir naquilo que eu quero numa casa num carro estudar fazer viagem tudo. O que que a Ana poderia dizer pras pessoas que estão nos acompanhando agora pra incentivar o pessoal a adquirir o Super Minas a incentivar o pessoal a ajudar ainda mais o Hospital do Câncer? Primeiramente tem que comprar você comprando você já ajuda e se você ajuda tudo volta pra você em abundância então compre pensando não só em ganhar mas em ajudar O que que você acha do trabalho do Super Minas Cap com os pacientes oncológicos com o Hospital do Câncer? O que vocês fazem pra eles isso já é é muito grande o Super Minas Cap ajuda tá ajudando muito e vai ajudar muito mais ainda eu e outras pessoas aí como a moça também que tá dividindo o prêmio comigo tenho certeza que elas devem tá muito muito felizes com esse prêmio e assim como a Ana vai conseguir realizar todos os sonhos que ela sempre teve sabe quem vai conseguir realizar os sonhos também é a Leiliane da cidade de Bom Jesus da Penha e agora a gente vai conhecer um pouquinho da história dela com o Valdeir Lima dá uma olhada muito bem Rodrigão agora nós estamos em Bom Jesus da Penha e aqui está mais uma contemplada do quinto prêmio eu fiquei muito feliz eu falo que as pessoas tem que ajudar e uma hora a gente sai sorteada já faz tempo que a gente ajuda eu acho que é importante a gente ajudar tanto o hospital de Alfenso os hospitais da região porque é uma boa ação e essa boa ação volta pra gente também a gente comprou no sábado né a cartela pelo aplicativo e aí quando foi ontem que a gente estava marcando conferindo acompanhando o sorteio e aí nas primeiras faltou bastante número e bem na última nesse prêmio a gente foi contemplada eu e minha família foi muito feliz e eu não acreditava também a gente se uniu se abraçou um ao outro fizemos uma o meu esposo estava ali conceitando a torneira na porta da cozinha aí ele veio e falou vamos abraçar e ela estava chorando eu falei não choro vamos alegrar é feliz é verdade na hora eu não acreditei eu fiquei assim passada demorou um pouquinho pra cair a ficha até a gente aí depois eu olhei lá realmente a gente que ganhou porque na hora a gente parece que é mentira você falava muito da importância em ajudar o hospital o centro de oncologia de Alfenas isso é muito importante tanto de Alfenas quanto os hospitais da região porque eu falo que é uma forma da gente ajudar porque tem muitas pessoas que às vezes não tem condições de pagar um exame de fazer o tratamento e é uma ação muito bonita essa ação que é feita pelo Super Minas Cap que é uma forma de ajudar muitas pessoas a gente tem na família já perdi minha cunhada lá em Poço de Calda que teve problema de sério de câncer nos ossos então é uma coisa muito boa a gente fazer alguma coisa unir a união um pouquinho 10 reais 20 reais que cada um dá tá colaborando e tá concorrendo prêmios esse trabalho então do Super Minas Cap faz a diferença sem ajudar faz a diferença a senhora tá feliz até agora tô sentindo tô muito feliz olha só os olhos aí brilhando é uma alegria muito grande Dona Toninha bom já que vai dividir a senhora já tem o que a senhora vai querer o futuro das minhas filhas que tem a outra que trabalha de fisioterapia em Nova Resende ela formou faz dois anos faz dois anos que ela tá lá de uma maneira ou de outra a gente vai colaborar com elas que é o futuro delas esse dinheiro então chegou numa hora sensacional sim chegou numa hora muito boa assim a gente não esperava e vai ser um dinheiro muito bom vai ser muito bom pra gente esse é o Super Minas Cap histórias reais você ouviu a história aí com o Rodrigo lá da cidade de Poste Caldas e agora aqui em Bom Jesus da Penha a história da Leiliane e você tá esperando o que para comprar o Super Minas Cap compre 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 hoje mesmo Super Minas Cap salvando vidas e realizando sonhos parabéns 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 as meninas aí felicidade que esse prêmio traga muitas 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 alegrias pra vocês tá bom e por falar em alegria agora temos aí o nosso minuto do ganhador na última semana tivemos vários contemplados no Gira Minas do Super Minas Cap espalhados em toda a região sul-mineira e é hora da gente conferir um pouquinho deles dá uma olhada sou Juliano morador de Guaxapé fui contemplado no Super Minas Cap com o vendedor Maurício venha você também ajudar com o Hospital do Cássio eu sou o Thiago do Guaxapé estou contemplado no Super Minas Cap e comprei do meu amigo da Herce vem você comprar comigo também você pode ser o próximo ganhador muito obrigado fala aí galerinha do sul de Minas estamos aqui com o Juliano mais um ganhador com os garotos da sorte está levando mil reais para casa passa com ele compre e ajude o Hospital do Tâncio eu sou a Múlia da Sorte e essa semana teve mais um contemplado comigo no Gira Minas venha você também fazer parte dessa corrente do bem contribuindo você ainda concorre a prêmios fazer o bem sem olhar aqui e sempre o meu ponto de vendas fica em frente a MedCenter no Foch fiquem com Deus e Deus abençoe todas as semanas são dezenas de pessoas mudando de vida com o Super Minas Cap e colaborando com o Centro de Oncologia da Santa Casa de Alfenas então não perca tempo e venha para a nossa corrente do bem Super Minas Cap salvando vidas e realizando sonhos esse é o nosso trabalho salvar vidas e realizar sonhos correto Camila? isso mesmo e a gente quer continuar mandando beijo para algumas cidades eu quero falar com o pessoal agora de Nazareno e Bituruna e Tumirim e Jaci e Gai e Gai alô pessoal de Ribeirão Vermelho Eloy Mendes Montenhor Paulo beijo para a turma de Guaxupé Juruaia Muzambinho Monte Belo Nova Resende Alpinópolis Carmo do Rio Claro São José da Barra Conceição da Aparecida Alterosa Ariado um beijo também para a turma de Divisa Nova Cabo Verde Boteiros Campestre Alfenas Serraninha Machado Paraguaçu Fama Campo Gerais São João da Mata Pedral enfim um beijo para você esteja aí aonde você estiver se está acompanhando o Super Minas Cap se colabora com o Centro de Oncologia da Santa Casa de Alfenas fica aqui o nosso eterno obrigado a você e agora vamos mandar mais beijos é isso aí saudar os nossos revendedores a turma da tela eu quero começar com elas Ctrl-C Ctrl-V é a gêmea da sorte da cidade de Três Corações alô Raíssa alô Raiana beijo para vocês e elas que ficam ali no Calçadão 18 bem no centro da cidade é isso mesmo os Três Corações também é uma cidade maravilhosa beijo para a turma de TC olha quem está aparecendo aqui agora também a Núbia da cidade de Pozoalega a Núbia também tem uma história muito bonita muito bacana com a gente quando eu estive com ela a última vez ela falou para mim Rodrigo quer saber de uma coisa olha eu sou uma clínica de estética ambulante eu sei trabalhar com unhas sei trabalhar com pele sei trabalhar com sobrancelhas sei trabalhar com cabelo mas eu realmente me encontrei sabe aonde? no Super Minasca porque aqui eu ajudo as pessoas sempre é como eu sempre imaginei que eu pudesse ajudar um dia e essas foram as palavras da Núbia para mim lá na cidade de Pozoalega beijo Núbia agora ela trabalha com a beleza interior um beijo para você na cidade de Lavras tem esse ponto de venda que é super pequeno galera do ótimo Peneus um beijo esse rapaz também veste a camisa sai aí depois que ele sai do expediente sai vendendo o Super Minasca pelas ruas um beijo para você meu querido parabéns ótimo Peneus já trouxe prêmios maravilhosos para a cidade de Lavras e olha aqui na cidade de Varginha na loja presente de Deus lá eu tenho certeza que tem presentes maravilhosos para você agradar a pessoa que você tanto gosta e também tem um presentinho de Deus te esperando lá com o Super Minasca e a sua colaboração ao Centro de Oncologia da Santa Casa né Camila? isso mesmo tem também ele Tiagão Tiagão da Sorte na cidade de Monticião esse rapaz é fera também né Rodrigo nós tivemos aí a alegria de conhecê-lo pessoalmente uma pessoa iluminada e que está juntinho com a gente nessa corrente do bem valeu Tiagão e olha a última vez que eu estive com ele sabe o que ele tinha levado para a cidade de Monticião? uma linda Fiat toda foi mesmo mudando a vida da turma né? é isso aí por falar em mudança de vida como você sabe a nossa premiação que ia acontecer os sorteios hoje dia 21 de março foi adiada para o dia 4 de abril mas tem um lindo Honda Civic esperando por você no Domingão 4 de abril para você começar muito bem o seu mês de abril aí confira agora a premiação completa a premiação que vai mudar a sua vida atenção com as novas medidas restritivas implantadas pelo governo de Minas Gerais o sorteio do Super Minas Cup do dia 21 de março foi adiado para o dia 4 de abril você que já comprou o seu título fique tranquilo ele está valendo para o dia 4 de abril mas se você ainda não comprou faça isso pelo nosso site aplicativo ou pontos de venda que estão funcionando dia 4 tem 5 mil Honda Pop caminhão de prêmios Chicrosse Honda Civic e 20 prêmios no Gira Minas tudo isso pode ser seu é dupla chance e é só 10 reais Super Minas Cup realizando sonhos domingo dia 4 de abril e ó domingo que vem nós estaremos aqui mais uma vez ao vivo contando histórias e contando com a sua participação também uma boa semana se cuidem é isso aí olha gente espero que você tenha gostado de ter passado essa uma horinha com a gente foi preparado com muito carinho para você domingo que vem a partir das 10 horas a gente está junto e lembre dia 4 tem sorteio valeu atenção Super Minas Cup realizando sonhos tchau 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 Obrigado.